Fala galera, beleza? Eu sou o Fabio Jess, editor-chefe do Estúdio Armon, e hoje estou aqui para fazer um Armon Review. E essa obra que eu vou falar hoje é de um autor que eu gosto bastante, eu acompanho ele há muitos anos, desde a época que ele publicava um mangá chamado Tanosekai, na Upmangá. E recentemente ele tem feito mangás para o concurso Silent Mangá, inclusive ganhou alguns prêmios com eles lá. Fizemos aqui também uma live sobre Jornada de um Artista, onde falamos com ele, eu vou linkar ela aqui no card, e também está na descrição do vídeo para vocês conhecerem. E esse artista é o João Ed Araújo, e a obra que eu estou falando é Enjoy the Silence. Enjoy the Silence é uma coletânea onde o João Ed decidiu compilar todas as obras mudas que ele já fez para o Silent Mangá em um encadernado. E por que histórias mudas, né? O Silent Mangá, ele é um concurso internacional, onde você deve mandar obras que não tenham texto. Elas não podem ter texto, não podem ter balões, os personagens não podem falar nada, e a narrativa é contada através das expressões e das atitudes dos personagens. E nessa coletânea, o João Ed colocou 10 obras. São 10 histórias fechadas, apresentadas dessa forma somente por desenho, sem textos. A edição ficou muito boa, ele fez com capa fosca, essa combinação de amarelo completo casou bem, e essa personagem é de uma das histórias. A lombada quadrada aqui, bem bonitona também, vai ficar bonita na estante. Aqui atrás tem um pequeno resumo sobre o João Ed. Ele veio aqui autografado, ele até disse aqui, aproveite o silêncio, enjoy the silence. E aqui começando a coletânea, a gente já entra na primeira história, né? Um pouco da arte pra vocês. Como são 10 histórias, vou falar rapidamente de cada uma delas. Como vocês podem ver, o traço do João Ed é bem característico, né? O João Ed também ganhou um concurso da JBC, o Brasil Manga Awards, né? Com o One Shot Joy Comet. Também fez parte da Dracomics, com o One Shot Necronibus. E lançou, em 2016, um One Shot chamado Coloquium, de forma independente também. As histórias aqui do Enjoy the Silence são Dog Base, que conta a história de um cachorrinho que defende a sua família até as últimas consequências, né? Inclusive, essa foi a minha favorita. Aqui tá o cachorrinho no meio da guerra, enfrentando aí os soldados pra proteger os seus donos. Depois dela vem Blackbirds, uma história aí meio no estilo Mad Max, né? Onde uma viajante se envolve numa briga que não é dela pra proteger crianças que estavam atacando ela, né? Achei bem interessante. Depois vem Brothers in Arms, sobre um ciclista, né? Que supera aí suas dificuldades pra vencer uma corrida, que é o seu sonho. Depois vem Fisherman Tales. Essa foi a obra premiada, uma das, né? Porque o Silent Manga dá diversos prêmios. Mas essa foi a que ganhou o grande prêmio, em 2018, né? O que foi responsável aí por levar o nome do John Wedge a nível internacional, assim, com mais afinco. E a história de um trabalho em equipe entre dois pescadores e todo um cardume de peixes tentando se ajudar pra não serem pescados. Bem criativo. Depois vem Tears on the Way, que é sobre uma prova de atletismo, né? Superação aí no esporte. Kim Jin é Big Surprise. Uma história que era pra ser de culinária, de uma pessoa que não sabe cozinhar muito bem, aparentemente. E acaba dando tudo errado. Brave Heart. Eu imagino que seja uma história daquele round extra do Silent Manga, onde tinha que homenagear, né? Uma região do Japão, eu não me recordo qual exatamente. Aí vem Splash. Sobre um casal que se conheceu aí numa briga de armas de água. Almost Like the Blues. Que conta sobre uma garota que se inspirou num morador de rua pra seguir a sua carreira de música. E por último, mas não menos importante, Thank You. Sobre a história e a relação de um senhor idoso que ficava sentado na praça com uma garotinha. No final do volume ele colocou alguns extras aqui da criação do mangá. Bem legal ver isso também. E o mangá é lido em sentido oriental, né? Porque as obras são feitas para o Japão, em sentido oriental. Então, são todas nesse sentido. Então é isso. Enjoy the Silence. Mais um mangá independente do João Ed Araújo. Se você gostou desse mangá, na descrição do vídeo tem a loja do João Ed pra você ir atrás e adquirir. Vale super a pena, tendo uma qualidade bem legal. E todas essas histórias, é claro, estão disponíveis para leitura gratuita no site do Silent Mangá. Mas vale muito a pena você ter o impresso, o encadernado aí na sua casa. Com todas essas histórias incríveis. E é difícil você ler e não derramar lágrimas com pelo menos uma delas. No meu caso foi Dog Days. Foi a minha favorita. E espero que vocês gostem. Se vocês leram as histórias do João Ed, já adquiriram o impresso ou leram no site, diz nos comentários aí qual foi a sua favorita. Qual mais mexeu com você? A gente quer saber. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí pra fortalecer. Se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. Acho que é isso, pessoal. Então, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coberti Transcrição e Legendas Pedro Negri